Como é bom ter a sua companhia aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, por você estar aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Te convidando para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Você interagindo desta maneira faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com um perfume. Por esta razão eu te declaro. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Nos diz que certa vez Jesus foi convidado para almoçar por um rico fariseu chamado Simão. Nós vemos neste Santo Evangelho de hoje Jesus que foi convidado para almoçar na casa de Simão, esse rico fariseu. E quando a refeição já tinha começado, de modo inesperado ali para todos, para os convidados, entrou na sala uma mulher pecadora que havia ali na cidade. Ela era conhecida na cidade como pecadora, como pecadora. E Jesus estava ali à mesa da casa do fariseu. Ela trouxe, diz aqui que trouxe um frasco de alabastro com perfume, ficando ali por detrás, chorava aos pés de Jesus, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. E nessa ocasião, Jesus que sempre nos ensina com as suas atitudes, com as suas palavras, em todas as ocasiões, enquanto todos estão distraídos ali, querendo questionar, poxa, mas será que Jesus é mesmo um profeta? Ele não sabe que tipo de mulher que está tocando nele. É uma mulher pecadora. Todos ali envolvidos com tantas outras coisas e não estavam envolvidos neste acolhimento, de acolher Jesus em suas casas, ou seja, na casa do coração de cada um. Jesus que foi convidado e Jesus que quer estar conosco, quer estar em nossa casa, em nossa vida, fazendo parte da nossa família, do nosso dia a dia, dos pequenos acontecimentos, do nosso trabalho. Mas será que nós não estamos nem percebendo a presença de Jesus e não estamos dando a menor importância para a sua presença? E o pior, será que estamos fazendo como os fariseus e essas pessoas aí que estavam ali, os convidados do fariseu, de Simão, que começaram, ao invés de acolher Jesus, começaram a criticar, a questionar essa mulher, porque essa mulher está fazendo isso, ela é pecadora e tal. Quando vamos receber Jesus na Sagrada Comunhão, será que estamos indo ao seu encontro com um grande amor? Como foi essa mulher? Essa mulher demonstrou um grande amor. Jesus diz isso, ele fala a Simão, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. E aí, como eles não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles que vai amar mais? E aí Simão falou, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus falou, é isso mesmo, você julgou-o corretamente, porque esta mulher, né, pecadora, foi perdoada dos seus pecados e demonstrou um grande amor a Jesus. As nossas fraquezas diárias, os nossos pecados, as nossas quedas nos erros que o Senhor permite muitas vezes, devem ser para crescermos no seu amor em nossa fé. Devem ser oportunidades, devem nos levar a amar mais Jesus, a nos unirmos mais a Cristo, mediante ao arrependimento, porque Jesus vem ao nosso encontro e nos perdoa, como perdoou esta mulher pecadora, dizendo, tua fé te salvou, vai em paz. Ele disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Jesus que quer nos perdoar, Jesus que se aproxima de nós com um grande amor, e será que nós estamos correspondendo com atitudes, com palavras, essa mulher demonstrou um grande amor nas suas atitudes, em tudo o que ela fez, e a mulher se retirou com uma grande alegria, com uma alma limpa, com uma vida nova para recomeçar, para estar em comunhão com Deus, amando-o cada dia mais. se nós quisermos que o Senhor venha habitar em nossa casa, em nosso coração, o Senhor pode vir diariamente à nossa vida, à nossa casa, à nossa alma. Vamos rezar, adoro-vos com devoção, Deus escondido, escondido ali na sagrada comunhão, num simples pedaço de pão, está a presença real de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Vamos então, com grande amor no nosso coração, procurar recebê-lo da melhor maneira, procurar acolher Jesus da melhor maneira em nossa vida. Você já parou para pensar se na sua vida tivesse apenas uma oportunidade para comungar? Ou seja, se você pudesse comungar somente uma vez na vida, somente uma vez na vida você pudesse receber Jesus, como que você iria se preparar? Como que você iria comungar? Com um grande amor, nos preparando da melhor maneira. E a melhor preparação é fazermos uma boa confissão, buscarmos o perdão de Deus e assim, viver esta plena comunhão, esta íntima comunhão com Deus. Deus que na Eucaristia vem ao nosso encontro e se torna um conosco. Assim, como a cera que vai sendo consumida pelo fogo ali na vela e ela vai se unindo à chama, da mesma maneira, nós vamos nos unindo a nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornando uma só coisa quando duas partes são unidas por esta cera, dessa vela, elas se tornam uma só e é assim, o Senhor com o seu amor, com essa chama de amor, vem para fazer morada em nós e quer se tornar um conosco. Então, vamos comungar com muita fé, com grande esperança, com grande alegria no nosso coração, com uma inflamada caridade, um grande amor, o Senhor que nos visita e se coloca à nossa disposição para estar conosco diariamente. Acontece, olha, aconteceu que num sermão sobre a preparação para receber o Senhor na Eucaristia, o santo São João de Ávila, ele disse que alegre partiria um homem deste sermão se lhe dissessem, olha, o rei vai à tua casa amanhã e estará contigo. Acredito que ele nem dormiria em toda noite pensando, rei, vem à minha casa, como que eu vou poder recebê-lo bem? Então, da mesma maneira, o Senhor quer vir até nós e quer trazer um reino de muita paz, de grande amor, aí a sua vida, o seu coração, é uma realidade incrível que acontece na Sagrada Comunhão, É uma notícia para nos cumular de uma grande alegria, de grandes bênçãos e graças, o próprio Cristo que está glorioso no céu, vem sacramentalmente, vem através da Sagrada Eucaristia, a nossa alma, a nossa alma se torna morada de Jesus, de nosso Senhor, e ele deseja estar conosco, nesta perfeita comunhão, ele repete como repetiu, como falou na última ceia, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, então vamos sim ir com amor, receber Jesus com amor, os anjos que se enchem de admiração, quando vamos comungar, vamos adentrar a este grande mistério e participar com grande alegria, com grande fé e com grande amor no nosso coração da Sagrada Comunhão. Muito obrigado pela sua companhia, se este vídeo te agradou, deixe um joinha, um like, seu comentário, seus pedidos de oração e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé ativando o sininho. Deus abençoe, abençoe toda a sua família, salve Marimaculada! 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 Marimaculada!